Os vídeos feitos com o celular são dos moradores do bairro de Lourdes, região leste de Anápolis. Nas últimas três semanas, vários macacos guariba foram vistos andando pelos postes, ruas e telhados. O tamanho do bicho assusta. Os adultos podem atingir até 9 quilos. O tamanho de um cachorro de porte médio. É que eles fossem um habitat desnormal, né? Porque aqueles assustam as pessoas e às vezes pode machucar. Dona Belchior conta que eles aparecem na casa dela diariamente. Nunca se aproximam de humanos, mas não se intimidam com a presença das pessoas. Os bichos são pretos e parecem nervosos e famintos. Nossa equipe foi até a casa dela para tentar entender a razão da invasão dos macacos. Um dos motivos, de acordo com os especialistas, para que esses macacos comecem a frequentar os ambientes urbanos é a busca por alimento. Às vezes eles se acostumam a receber alimentos dos humanos, outras vezes eles acham lugares onde tem comida para eles. E dá uma olhada aqui no quintal da Dona Belchior, como ele é cheio de plantas e plantas frutíferas. A gente tem ali a amora, tem o cajamanga, tem a pitanga ali atrás. Há pouco tempo atrás também tinha jabuticaba. Então ele encontrou aqui nesse local um lugar onde ele pode fazer um verdadeiro banquete. E aqui na casa dela não tem cachorro. E o macaco acabou se sentindo seguro para frequentar aqui a casa da senhora. Ele vem aqui com frequência. Uai menino, tem duas semanas que ele está aparecendo quase todos os dias. Durante o dia a gente só vê no telhado. Agora no chão eu não vi porque eu estava viajando. Mas quando eu cheguei tinha cajá, comida ali, tinha raça dele para todo lado. Hoje o macaco não apareceu. Mas tudo indica que na noite anterior ele passou por aqui. O rato morto encontrado no chão é um mistério. De acordo com essa médica veterinária, a morte do rato pode ter sido obra dele. Mas não para comer. É que os guaribas só se alimentam de folhas e frutas. Já o comportamento irritado seria um estresse por estarem fora do habitat natural. Nós decidimos procurar os bichos numa mata próxima. Lá, nos deparamos com o provável motivo da invasão. As árvores que servem de abrigo e fornecem alimentos estão sendo cortadas. Nem aqui conseguimos avistá-los. Eles estão perdendo o alimento, o seu hábito e estão procurando um outro local para sobrevivência. A veterinária explica que as pessoas devem ligar imediatamente para que seja feita a captura e depois a soltura num local mais adequado. Quando a pessoa vê um macaco, um animal silvestre atropelado ou sadio nas residências, pode entrar em contato pelo telefone 156, que é o telefone verde da Secretaria do Meio Ambiente, que a gente vai ao local para monitorar e verificar.